Abriu a unha aqui já? Poxa, arrabozinha, mano. Calma aqui. Ah, soltando mais... Aperta, aperta. Aqui, ó. É. Aperta, aperta. 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 Pensando ali, meu filho. Ele tem que alcançar o ônibus. O Daniel falou, ó, que chegou no caso. O Zaque, papai, papai, vim lá, papai, vim lá. O Daniel quer ver televisão, pega a cara do Daniel, papai, papai, papai. Vira a cara do Daniel pra ele. Vem cá, vem, pai. Joga a bola, joga a bola. O Daniel mentiu pra ele. Tem que brincar em conta, ele não para de incomodar. Bom aí, filha. O Daniel tem que brincar, pegar o chão com ele. Senta aqui, senta aqui, papai. Senta aqui no chão. Mano, bota aqui assim, tem um pai. Tem pai que faz e mete o pé. Qual a outra lá? Tem o quê? Tem a casa da irmã Daniela lá em cima. E aí E aí E aí